Eu acho, esta é a minha opinião, é que a questão vai ser mais o conteúdo e não estarmos reféns do dispositivo. Ou seja, a televisão vai ter o papel que tem. É um ecrã que está na nossa sala, por exemplo. Depois temos outro ecrã que é o telemóvel, temos outro ecrã que é o laptop. Há vários ecrãs na nossa vida e eu acho que o que é rei é o conteúdo. A forma como nós vamos assistir, eu acho que no futuro caminha-se por isso, é indiferente. É aquilo que for mais conveniente para mim. Se eu estiver em família, eu posso projetar na televisão. Se eu estiver sozinho, posso ver aquele conteúdo no meu telemóvel. Portanto, na realidade, eu acho que o que vamos assistir no futuro tem muito a ver com isto. O conteúdo é livre. Nós acendemos ao conteúdo em qualquer momento. E o dispositivo é aquilo que for mais conveniente na vida da pessoa. Portanto, na realidade, se quisermos privilegiar um momento familiar e ver alguém em conjunto, então vamos vê-lo em formato de televisão. Aquele conteúdo. Se eu estiver sozinho, num transporte público e quiser entretenimento ao longo da viagem, vou ver aquele conteúdo que comecei a ver ontem com os meus pais no formato de televisão, no meu telemóvel. Portanto, na realidade, eu acho que é um paradigma completamente diferente. É não estarmos refém daquilo que está a acontecer na programação fixa, das grelhas fixas, mas é, eu faço a minha grelha de conteúdos, eu vou buscar os conteúdos que quero ver, a hora que quero ver, e depois utilizo o dispositivo que for mais conveniente e o cenário de utilização. Se é família, se é individual, se é com amigos. Eu acho que é muito por aí. Isto é uma coisa disruptiva. Portanto, eu acho que não vamos ficar... Aquele formato mesmo tradicional da televisão, preso ao sofá, à espera da hora para ver o programa, está condenado. Estas novas gerações que vêm aí, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, isto ainda existe, porque existem os outros nichos, aqueles que eu identifiquei inicialmente, que ainda estão muito presos e muito reféns daquilo que é a sua memória, daquilo que trazem consigo de um passado muito recente. Agora, no futuro, eu acho que a questão é, quero ver aquilo que eu quero ver, em qualquer altura, e no dispositivo que for mais relevante para mim. Acho que é isto.